Gisiel, hoje na reapresentação, como é você receber o elenco, comandar a atividade. Queria que tu falasse um pouquinho do trabalho de hoje e como vai ser os próximos dias até a chegada do próximo treinador, já que o Águia está no mercado em busca do novo técnico. O trabalho de hoje, nós ainda procuramos cuidar da recuperação do G1. Os atletas tiveram uma minutagem maior no jogo e os demais, um trabalho técnico no sentido de performar. Muito mais no sentido de performar, continuar ganhando, conquistando capacidade física, do que outra situação. Com relação à formatação do time, fica para o profissional que deve estar sendo contratado, como você mesmo disse. E a sequência vai ser assim, amanhã a nossa programação é em dois períodos. O primeiro período já é um trabalho físico, um trabalho que consiste em trabalho de força, daí com todo o grupo, tanto o G1 quanto o G2. E à tarde ainda a gente vai nessa linha, até porque a semana permite, é uma semana cheia. Então até amanhã são dias que dá para trabalhar com essa filosofia. E depois sim, até quarta-feira talvez o profissional possa já estar aí. Semana cheia de trabalho, bastante tempo para treinar. Como é que você avalia o momento físico do Águia e como é que o novo treinador vai chegar e vai receber o time fisicamente? É, assim, nós temos uma equipe performada, pronta para competir. A gente viu isso desde o primeiro jogo contra o Canaã. Foi um jogo duríssimo, a gente conseguiu nosso êxito ali com muita luta, muito empenho. No Paraense também, eu não vou falar que não teve. Teve sim, é que os resultados, quando você não ganha, fica aquela apreensão, aquela coisa. Mas nós estamos trabalhando, trabalhando duro, trabalhando firme todos os dias. É lógico que tem jogadores que precisam também melhorar, porque precisam ganhar capacidade física, uma valência ou outra. Isso é absolutamente normal. Está começando também a temporada, por mais que já faz aí dois meses que a gente vem trabalhando junto. Mas eu sempre disse também que nós não estaríamos em 100% da condição física. Nenhuma equipe está. Eu já expliquei os porquês em outra situação. Então, o treinador que chegar vai encontrar uma equipe pronta para ele poder executar, aplicar os conceitos que ele tem de jogo durante os treinos e, com certeza, poder desempenhar bons jogos no sentido de performance.